Fala pessoal, bem-vindo ao canal com mais um vídeo, tomo aqui de volta com mais um Red Dead Redemption 2 Não tô rápido demais pra usar esse daqui Agora sim Bem, tô chegando aqui onde que tá o chefe Bem, tô chegando onde que tá o chefe do Ague voando Gente, diga-se que... Vamos lá, tá Dutch, tá... Ih, tá a galera toda aqui Quem é tão bom que você nos juntou? O que tá acontecendo? A rebelião? A smella? A cordite e a detectivão Isso é uma coisa bonita O que nós todos fazemos? Um olho para um olho Nós não começamos isso, Arthur Eles... Nós? Isso é verdade O que é que você está planejando, não é uma boa ideia Eles quer você! Ninguém vai ser morto Nós só vamos trocar alguns deles na vallet Disarmá-los, tar e fevere-los E lembrar-los de deixar esses meninos alone Você tem imagens para amigos? Vamos, Arthur Só que nós podemos entender Sam's nariz um pouco Eu preciso que você me ajudasse Acompanhar-los Pessoal Você tem o problema isso éilum Pessoal. Estdar pode ver, esses jovens Vai observar-los E vai pensar em cá E vai pensar que nós mor demonstrates Todos Vosmemoram tudo a problema alienado E veremos o lio Como o endroit Mas primeiro Nós temos que assaltar elas em essas tarefas Como nós deix della parts Ob removemos Estze Então, você está usado? Não, senhor. Não, nunca. Mas, é muito beneficio de trazer atenção a um problema e a banho de ambos. Estas são bons negócios, mas a situação é realmente complexa. Nós não temos nada. Claro que nós estamos. Vamos, vamos, vamos fazer isso. Ok. Ok, vamos lá. Eu vou plantar a dinamite, e você está no wire. Vamos lá Cá tem É o negócio que ele está É ele está acertando As pontas soltas O meu negócio é A que preço? É o negócio Onde que eu tenho que ir agora? Caraca, o detonador está no último Onde que ele está? Onde que ele está? É tudo bem Estamos apenas aqui para conversar E administrar um pouco de uma boa antiga humilidade Você é o seu pai, filho, ao mesmo tempo. Espere para o meu caminho, Henrique. Todos, fique tranquilo. Nós temos a frente aqui. Ok, eles passaram a primeira carga. Se derrubar agora, nós devemos ter eles capturados. Se derrubar agora. Se derrubar agora. Você está envolvido. Ninguém precisa se derrubar. A nossa humilhação se derrubou bastante. Isso não é uma boa ideia. Se derrubar suas armas. Você está fazendo um erro, filho. Não, você está fazendo um erro. Se derrubar agora, soldado. Se derrubar um pouco de humilhação e deixe esses meninos só. Quem é? Um cidadão preocupado. O que agora? Não, 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 não. Não, não, não. Soldado, você e seus amigos vão se derrubar e fugir. Rua! Desculpe-me! Eu quero que você faça isso. Se seus amigos, lutar primeiro, soldado! Meu amor de Deus, sim. Meu Deus, eu vou 16% pra cá. Se derrubar todos os seus amigos. Togam-me! São um milagre. Tem um milagrebois em cima! 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 Outro aliás! Você opõe nos, por isso! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?